Logra, você já amou de verdade? Opa, claro que sim. Dois por mês, pelo menos. Se bem que esse mês tá meio fraco. A poltrona é minha mãe. Você odeia? Eu adoro. Deixa essa poltrona aqui. Como é que vocês conseguem? Isso é praticamente morar junto, né? Vamos lá, Ana. Tá muito tensa. Vai. Eu tô mesmo. Libera essa Kundalini. Vamos. Não tem cabimento, sabe? Não tem cabimento, sabe? Como é que a gente tem que morrer? De onde eu te vejo. 7 de abril nos cinemas. E aí